Música O advogado Saúl Torinho Leal foi homenageado nesta segunda-feira em sessão solene no plenário da Alerje. O deputado Daniel Librelon destacou as qualidades que o levaram a oferecer a medalha Tiradentes a Torinho Leal. O nosso trabalho sempre é de potencializar pessoas do bem. E quando nós temos a oportunidade de homenagear pessoas que não só na área jurídica, mas também na área humanizada, tem mostrado seu valor, seu compromisso com a nossa Constituição Federal. E o doutor Saúl mostrou isso e tem mostrado na sua competência, no seu profissionalismo, na sua atuação, abrindo seu escritório em Brasília, se colocando à disposição de causas importantes para a nossa nação. Figuras de grande relevância no direito participaram da mesa de honra e ressaltaram a dedicação do homenageado como jurista, acadêmico, professor e alguém sempre preocupado com a justiça social. O desembargador William Douglas lembrou a trajetória como constitucionalista do advogado. Eu acompanho a carreira do doutor Saúl Torinho Leal há bastante tempo. Já tive, inclusive, a oportunidade de publicar um livro dele, como coordenador da editora Ímpetos. E, sem dúvida nenhuma, é alguém que merece muito essa homenagem. E alguém cujo nome, estando no rol de quem já recebeu a homenagem, torna esse rol mais completo. Saúl Torinho Leal falou da alegria de receber a maior honraria do Estado e agradeceu ao Rio de Janeiro pela contribuição em sua carreira. Eu entendo que o direito, antes de tudo, é uma vocação. Desde muito cedo, eu entendia que a minha profissão estaria ligada, direto ou indiretamente, ao direito. A partir daí, eu fui muito influenciado por escolas daqui do Rio de Janeiro que trazia um constitucionalismo a partir de figuras, por exemplo, não é só ele, mas, por exemplo, o ministro Luiz Roberto Barroso, um grande constitucionalista que inspirou o Brasil inteiro nessa área. A partir daí, essa trajetória teve o seu curso e hoje estou de volta um pouco que agradecendo. Agradecendo por toda a influência que o Rio exerceu na minha trajetória. Estar numa casa tão bonita, recebendo uma comenda que traz o nome de alguém que faz parte da nossa história, Tiradentes. Veja que todos nós celebramos Tiradentes no dia 21 de abril, data do meu nascimento. Nasci 21 de abril. E na minha trajetória jurídica, ao longo dos últimos 20 anos, tenho sempre estado muito próximo do estado do Rio de Janeiro. E essa força que o estado tem de lutar por inclusão, de lutar por justiça, que nos anima, que nos inspira e que hoje me cobre de orgulho. E aí E aí E aí E aí E aí